Fadinha, obrigado pela audiência. Quem está conosco hoje para conversar, Thaisa? A gente está aqui com o Marcos Maia, ele é secretário de tecnologia e da informação do Tribunal Regional Eleitoral. Boa noite, Marcos Maia. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Boa noite, Thaisa. Boa noite, Eugênio. Boa noite, ouvintes da 95FM. Marcos Maia, como é que está? O DRE está tudo pronto para as eleições, para as apurações. A gente já pode dizer que se a eleição fosse hoje, já estava tudo ok? Ainda não. Estamos com todas as urnas preparadas, distribuídas já nas zonas eleitorais. Estamos fazendo nessa etapa final agora alguns testes de integridade, onde verificamos se as urnas estão com a zona e a sessão correta, a data e hora, se a bateria está funcionando em plena capacidade, tudo isso para diminuir o impacto de um possível problema no sábado, que é onde nós vamos instalar todas as urnas eletrônicas nas sessões eleitorais. Quantas são as urnas eleitorais no Rio Grande do Norte? Tem as ativas e as reservas? Porque tem reserva também, não é isso? Isso. Nós temos 7.381 sessões eleitorais, mais 8 em voto em trânsito. Além disso, nós temos 550 urnas de contingência que estão preparadas para entrar em campo se houver necessidade. Ou seja, qualquer urna dessa que apresentar um defeito, nós temos urnas suficientes e distribuídas para que possa ser feita a substituição e a eleição continuar normalmente. Qualquer lugar do estado? Isso, qualquer lugar. Nós temos mais de 200 pontos de... que a gente chama pontos de apoio, onde temos técnicos preparados e equipamentos suficientes para fazer essa manutenção. Ou substituição. A gente primeiro tenta ver qual é o problema e se não tiver sucesso, a gente substitui a urna. Só em último caso é que iria para uma votação manual, mas na última eleição de 2016 nós não tivemos nenhum caso. Marcos, recentemente até um juiz chegou a ser afastado porque ele estava cogitando a possibilidade de tentar questionar aí a segurança da votação na urna eletrônica. Vez por outra alguém também questiona candidatos e tal. Como é que você avalia a segurança do processo? Os eleitores podem ficar tranquilos, votou, vai ser computado. É um processo que não dá para ver, enfim, qualquer tipo de falcatrua ou inviolar... Não é inviol... Eita, não vai sair a palavra. Violar a segurança ali daquele equipamento, que é um equipamento eletrônico efetivamente. Nós temos 22 anos do início da votação eletrônica, desde 1996, e não temos uma fraude comprovada. O que tem muito através das redes sociais, são muita fake news, divulgando, querendo denegrir a imagem da justiça eleitoral. Mas o sistema está sempre em evolução, o TSE está sempre colocando barreiras de segurança novas. Nós temos diversas, podemos citar aqui algumas. Nós temos auditoria nos sistemas, nós vamos fazer uma votação paralela em três sessões do Estado, que é confrontar... Como é que funciona essa votação paralela? Nós só temos três sessões eleitorais do Estado e essas urnas que estavam prontas para a eleição são retornadas para o TRE. E lá nós vamos votar umas cédulas, tanto nessa urna, como num sistema de microcomputador. Para no final, o resultado que foi dado através da urna eletrônica tem que coincidir com o resultado no sistema. Para provar que, votando no candidato A, o voto realmente é computado para este candidato. Vocês fizeram agora há pouco tempo um teste das urnas em três municípios do Rio Grande do Norte, não é isso? Esse teste foi uma eleição simulada em quatro municípios da 15ª Zona Eleitoral, no último sábado. Principalmente para servir como teste para os eleitores, como se fosse uma divulgação da votação. Nós testamos a biometria real dos eleitores, porque lá foram convidados todos os eleitores desses municípios para testar a sua biometria. Nós passamos por um cadastramento muito forte, conseguimos chegar agora a 100%, passamos em 99 municípios da eleição de 2016 para 2018. Então, nós queríamos, com isso, testar o grau de, vamos dizer assim, do nosso atendimento biométrico. E deu na faixa de 12% de rejeição. Isso está dentro, mais ou menos, do esperado, que é na faixa de 10%. Então, está todo mundo com biometria, e aí foi exatamente dessa biometria que vocês fizeram que resultou num cancelamento bem alto, um número bem alto de títulos cancelados, mais de 90 mil títulos cancelados. Isso. Nós fizemos a revisão, como eu falei, em 99 municípios, nos próprios municípios, onde os eleitores tiveram praticamente 30 dias para fazer, no mínimo, atender o chamado da justiça eleitoral. Mas, mesmo assim, ele ainda tinha um segundo prazo, até o dia 9 de maio, para comparecer, não no município, agora, nas zonas eleitorais, para se regularizar. Então, alguns fizeram e ainda restaram 92 mil no Rio Grande do Norte, que foram cancelados, e estão lá, vamos dizer assim, sem poder votar em 2018. Isso pode aumentar a abstenção, Marcos? Porque, assim, esses não podem votar. Então, tem os que não podem votar, tem os que não querem votar. Isso pode aumentar a abstenção? Na realidade, nós entendemos que deve diminuir a abstenção, porque esses 92 mil, eles não vão ser mais computados. Eles já foram, vamos dizer assim, excluídos das eleições de 2018. Então, quem não comparecer, são aqueles mesmos que não desejaram comparecer à votação. Como muitos foram cancelados, principalmente alguns desses, não foram porque perderam o prazo, foi porque realmente não tinham mais interesse, até pela idade, ou porque não tinham como comprovar o seu domicílio naquele município. Então, tudo isso nós devemos levar em conta. Então, nós trabalhamos com um número menor. Eu acho que, nessa eleição de 2018, nós vamos ter um pouco menos de abstenção. Então, diminui a abstenção realmente, porque eles não são mais eleitores. Para o TRL, eles não são mais eleitores. Mas, eu acho que o que eu queria dizer é que muita gente vai perder muito voto, porque, de repente, era alguém que estava lá, inscrito numa cidade, numa zona eleitoral, que tinha um candidato, e aí esse candidato vai perder voto. Com certeza, ele não conta na abstenção, mas vai fazer uma grande diferença. 92 mil eleitores que não vão poder votar, somado à abstenção, e aqueles que não estão com muito interesse no processo eleitoral. Então, isso é uma grande surpresa, que só vamos saber o impacto disso após o resultado das eleições. Marcos, eu me lembro que, quando foi iniciado esse processo da biometria, com o objetivo de, enfim, dinamizar e tornar mais rápido o processo de identificação e até mesmo a votação por parte dos eleitores, acabou tendo ali um estranhamento. As pessoas acharam, ah, está mais difícil de votar assim, ou demora mais assim. Como é que hoje o eleitor está vendo isso e o próprio TRE está vendo isso? As pessoas já estão mais acostumadas? Está conseguindo atingir o objetivo de vocês, que era, enfim, tornar o processo mais rápido e diminuir a fila? Na realidade, o processo de biometria, ele veio para dar mais segurança ao processo, ou seja... Mas não ajuda na celeridade? Não, não ajuda na celeridade. Por quê? Porque tem alguns eleitores que não têm a biometria, né? As digitais ainda são muito desgastadas, então ele tenta a primeira vez, vai para outro dredo. Então, nós fazemos quatro tentativas, passou assim, se não conseguir nenhuma identificação, ele vai ser identificado de forma tradicional. Então, ele vai apresentar uma documentação com foto, vai registrar na folha de votação a sua assinatura. Então, tudo isso leva um tempo a mais. Então, o que nós fizemos de um tempo para cá foi diminuir essas opções. Na eleição de 2010, se não me engano, eram oito tentativas. Então, o eleitor, mesmo sabendo que não tinha chance alguma de ser identificado, ele tinha que ser tentado... Ele era obrigado a tentar oito vezes. Ele era obrigado oito vezes para só depois ser identificado de forma manual. Então, isso trazia um atraso maior na votação. E essa história do e-título no celular, como é que funciona isso para as pessoas, né? Eu imagino que mais os jovens devem aderir a essa história ou todo mundo está aderindo. Como é que está a procura por isso? Esse e-título é um aplicativo da Justiça Eleitoral nas duas plataformas, Android e iOS. Nós já temos 130 mil aplicativos baixados aqui no Rio Grande do Norte. Dá um número ainda de 5,5%. O eleitorado. Ainda é pequeno, podia ser mais... Olha, Cassiano Lima aqui, mostra aí o e-título. Ele tem o e-título. Deixa eu mostrar aqui, pessoal, no Facebook. Ele tem o e-título. Você vai levar, Cassiano, no dia? Olha que chique. Eu vou fazer o meu também. É muito importante esse e-título porque ele dá o título, quer dizer, ele dá a zona, a sessão, o local atualizado. Ele tem um aplicativo que diz como chegar na sua sessão, que praticamente todos os nossos locais estão... São georreferenciados, então ele pede um aplicativo e abre lá na hora. Então, e outra informação importante é que ele, você pode usar para ajudar um amigo, que lá tem também uma opção de você digitar o nome, nome da mãe, data de nascimento, e ele diz o local de votação daquele eleitor que não está sabendo onde votar. Aí não precisa levar documento? É isso? Como é que funciona? A biometria, por si só, já era suficiente. Mas só que pode ser que você não seja identificado biometicamente. A sua digital dê problema. Dê problema. Então, com isso, a legiação obriga a levar um documento oficial com foto. Que o e-título substitui esse documento oficial com foto. Se você perdeu o seu título de eleitor e não está com o e-título, então é legal que você leve um documento com foto, não é isso? O Alan, do Comando Esportivo, também tem aí o e-título. Exatamente. O mais importante não é o título, e sim um documento oficial. Com foto. Porque se der problema na sua identidade, ele não vai conseguir votar só com o título. Agora a gente está falando de foto e saiu uma determinação essa semana do TSE, que as pessoas não devem fazer foto na urna. Não podem fazer foto dentro da urna, mas não podem nem fazer aquela selfie de longe que vai votar. Na realidade, não pode nem levar o celular para o local da cabina. Então, ele pode levar o celular até para usar o e-título, ele mostra o mesário, o mesário identifica ele no microterminal com a inscrição, e dali ele deixa o celular, o mesário, e vai votar sem o equipamento. Mas ele pode fazer aquela selfie ali antes de chegar na cabine, do lado de fora? Não, não é permitido. O celular vai servir exclusivamente para o e-título. Ele tem que deixar retido na mesa receptora. E se a pessoa for pega com o celular, o que acontece com ela, Marcos? Fotografando, né? Fotografando. Isso aí é um crime que o mesário vai ter que colocar e vai chamar o juiz eleitoral para poder tomar as medidas cabíveis. Vamos falar agora de apuração. Enfim... Eu queria só falar um pouquinho de apuração, que já é reta final, do Pardal. Você é da tecnologia e da informação, o Pardal é aquele aplicativo que as pessoas podem fazer denúncias. E daqui para o dia da eleição, eu imagino que tenha muita coisa aí que alguém pode flagrar e pode passar para o TRN. O Pardal é um aplicativo também nosso, já bastante utilizado. Até a semana passada tinha 350 denúncias através dele. E ele também é muito interessante que tem umas instruções lá, justamente o que pode e o que não pode, em várias ocasiões. Então ali ele serve também para a pessoa saber conduzir, para não cometer nenhum crime. Então para baixar tanto no iOS como no Android é só digitar Pardal? É, tem que colocar lá e baixa normalmente. Pardal... Ok. Maravilha. Então agora vamos falar de apuração. A apuração tem sido sempre, historicamente, um processo bem rápido em função da eficiência da urna eletrônica. Existe uma previsão do término da apuração, o início? Como é que está isso, Marcos? Nós estamos trabalhando esse ano com algum caso de filas que possam retardar um pouco o final da votação de algumas sessões. Nós temos sessões com muitos eleitores e é um processo lento este ano, por ser seis telas. Temos duas telas para o Senado, isso aí é um diferencial de 2014 para cá. Então, se isso houver um atraso, um retardo no seu encerramento, isso vai refletir um pouco o encerramento do Estado. Mas a gente trabalha com a hipótese das 22 horas do domingo, a gente ter um resultado, se não 100%, muito próximo disso, onde vai estar praticamente definido quem ganhou ou se vai para o segundo turno, para o governador, os candidatos eleitos para o Senado, deputado federal e estadual. Então, e agora me diz uma coisa, vocês fizeram uma parceria com o Tribunal de Contas, para que o Tribunal de Contas passe informações sobre processos de candidatos. Isso já encerrou? Vocês já receberam todos os processos que vocês tinham que receber? Ou alguém ainda pode ser prejudicado com informações vindas do Tribunal de Contas? Essa parte era na hora do julgamento dos processos. Então, isso ajudava para ver se tinha algum candidato, impedimento com contas que não pudesse ser... Mas o Tribunal de Contas não encerrou o julgamento ainda não, porque a gente tem, pelo menos ali na página do Divulga Candidatos, a gente tem ainda um candidato a senador, que é o candidato Geraldo Melo, que está lá deferido com recurso. Esse recurso não foi julgado ainda, por quê? Então, aqui, como é uma eleição estadual, ele é julgado no TRE e alguém, não sei dizer quem foi que recorreu, mas recorreu ao TSE. Então, pela demanda muito alta e com essa mini-reforma que houve e reduziu para 45 dias praticamente, então ficou praticamente impossível de se concluir até o dia da eleição todos os recursos que acontecem no Brasil inteiro. Mas o importante é dizer o seguinte, no dia que nós fechamos para preparar as urnas, todos os candidatos que estavam em situação deferido ou indeferido com recurso, eles entraram na urna, e quem vai fazer esse ajuste é justamente o sistema de totalização, que vai, no dia, se o recurso tiver sido já decidido, vai contabilizar para o candidato ou vai contabilizar para nulo. Agora, passada a fase de apurações, vem aí a prestação de contas dos candidatos. Qual é o prazo dessa prestação de contas? Essa aí já é uma outra área, eu não sei informar direito, eu sei que começa, se eu não me engano, em novembro e vai até antes da diplomação, que é o dia 19 de dezembro. Mas aí o esquema, a técnica do TRE já está preparada para receber todo esse... Nós temos uma equipe de vários técnicos do TRE que vão se, justamente nesse período de novembro, vão pegar todas as prestações de contas dos candidatos. Agora, só mais uma pergunta rapidinho para a gente encerrar, que está acabando o nosso tempo. Você tem mais de 20 anos de TRE, quantas eleições aí, você sabe tudo sobre apurações, é isso? A gente tem bastante experiência, estou no TRE desde 1991 e estamos já na 15ª eleição, considerando o plebiscito e o referendo. Então, a gente já passou por muita situação, então já dá para ter uma experiência bastante grande. Está mais testado do que as urnas eletrônicas, você. As urnas eletrônicas tem só 22 anos, eu tenho um pouquinho a mais. Maravilha. Queria agradecer a presença aqui do Marcos Maia e muito obrigado pela entrevista e pelos esclarecimentos, Marcos. Obrigada, Marcos Maia. Esperamos contar com você também no dia das eleições. Obrigado, nós agradecemos a oportunidade. Ok. Então, Eugênio, vamos terminar.